Você acha que a remuneração do analista do Ministério Público da União é só isso aqui que aparece no site de notícia? Ó, não é não? Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar exatamente como é que é essa carreira. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares e no dia aqui de hoje saiu a confirmação que é a banca FGV que vai fazer aqui o novo concurso do Ministério Público da União, do MPU, para os cargos de analista e técnico. E nas notícias, pessoal, fica saindo que o cargo de analista tem uma remuneração inicial de, ó, 14.852 reais. Mas a verdade é que na prática a remuneração é bem maior do que isso. Então, ó, vamos dar uma olhadinha no portal da transparência e ver exatamente como é que é essa carreira. Abri aqui a planilha da remuneração dos servidores do MPU, a última disponível, né, que é aqui de agosto de 2024. E pessoal, a grande sacada do analista é a questão dos cargos de comissão. Ó, eu assinalei dois aqui nessa planilha, planilha é muito grande, é até ruim de ler, pra gente ver exatamente como que funciona, ó. A gente pega aqui, ó, a remuneração do cargo tá de fato ali seguindo aquela tabela, né, tabela ali remuneratória. Depois a gente dá uma olhadinha até nela. Mas a grande sacada é que a maioria, a maioria esmagadora dos analistas do MPU ocupam funções de confiança ou cargos em comissão. E isso aumenta muito a remuneração deles. Por quê? Porque eles ganham duas vezes. A gente vê aqui, ó, o pessoal ganha tanto na função de confiança, aqui essa tabela, essa coluna 3, né, Da quinta a gente vê, ó, R$8.300 de cargo em comissão, outro aqui R$6.700, a gente vai pegando vários aqui, ó, esse pessoal aqui também, ó, outro analista, R$6.300, outro analista aqui R$5.700, ou seja, só de você ocupar uma função de confiança ou um cargo em comissão, o seu salário já aumenta ali no mínimo R$5.000 até R$8.000. E como eu disse, a grande maioria dos analistas ocupam cargo em comissão. E um segundo ponto ainda é a questão das verbas indenizatórias. A gente vê aqui, ó, quase todos os servidores na coluna 8 estão ganhando no mínimo R$1.393 de verbas indenizatórias. E a grande sacada da verba indenizatória é que ela vale mais do que o salário. Por quê? Porque nela não incide em imposto de renda, nela não incide em cargo previdenciário, ou seja, é uma remuneração líquida que cai direto na conta do servidor sem nenhum tipo de desconto. E a gente vê também, ó, que muitos desses servidores que ocupam cargo em comissão ganham, na verdade, uma verba maior de R$3.750. Isso aqui com certeza tá vinculado aí à questão do cargo em comissão que a pessoa ocupa. Ou seja, pega esse servidor aqui, esse analista, ó, além dele tá ganhando R$8.300 por conta do cargo em comissão dele, ele ainda tá ganhando mais R$3.750 de verbas indenizatórias. Só isso aqui quase dobra o salário dele, que é R$8.000 mais quase R$4.000 que vem líquido pra conta. Continuando esses três casos aqui, então, ó, a gente vê que o total de rendimento bruto do analista é na faixa aí dos R$30.000. Tem, óbvio, tem a questão da contribuição previdenciária, imposto de renda, não sei o quê. Mas a gente vê aqui no final, ó, que na verdade a remuneração líquida do servidor, do analista e do MPU é na faixa dos R$20.000 a R$23.000. E aí quando a gente sai da Portal da Transparência, que é a remuneração de verdade do servidor, e vem ver aqui nessa tabela aqui de vencimento básico, a gente fica achando que o servidor, que é o analista, vai entrar ganhando R$14.000 bruto e vai terminar a carreira daqui 20 anos ganhando R$22.000 bruto. E quando a gente vê, na verdade, o pessoal ali no meio, final da carreira, tá ganhando R$22.000, R$23.000 líquido, com uma remuneração bruta de mais de R$30.000, R$35.000. E pessoal, isso aí não tem jeito, é o que eu sempre falo. Pra saber quanto de verdade ganha um cargo público, não adianta ficar vendo matériazinha, ficar vendo tabelinha, ficar vendo o salário que vem lá no edital. Tudo isso não serve pra nada. O que você precisa fazer é entrar no Portal da Transparência, procurar pessoas que já ocupam aquele cargo de verdade, e ver quanto que o pessoal ganha de verdade. Porque é lá na transparência que você vai ver todas as outras verbas que não aparecem em edital, que não aparecem em matéria de jornal, de revista, só estão lá pra quem tá de fato trabalhando. E ó, o que tem por aí de concurso, que no edital, na matéria, na notícia, tem salarinho ó, bem fraquinho, mas quando você vai ver de verdade, tem uma verba que triplica o salário, que duplica o salário, que aumenta não sei o que, que dá uma indenização. E no final, a remuneração real do servidor é 4, 5, 10 vezes maior do que o valor que tava aqui na matéria. Então, tem que olhar no Portal da Transparência. E uma das grandes sacadas desse concurso de analista do MPU, é que ele sai um pouco daquelas áreas tradicionais que tem concurso, pessoal, da área do direito, da economia, da contabilidade, que além de ter concurso, claro, aqui do analista do MPU, tem muitos outros concursos, porque são áreas aí bastante comuns na gestão pública. Mas o analista do MPU é muito bom também pra aquelas pessoas que são formadas em áreas que não tem tantos concursos, porque além de ter vaga, é um concurso muito bom, com uma remuneração muito alta. Então, a gente dá uma olhadinha aqui, a gente vê o pessoal da estatística, vê o pessoal da odontologia, antropologia, arquitetura e urbanismo, biólogo. Temos também aqui a parte de várias áreas de engenharia, então engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia sanitária, geografia, geologia, oceanografia, psicólogo, psiquiatra, serviços sociais. Como eu disse, são muitas áreas difíceis de se achar concurso e principalmente difíceis de achar concurso bom. Com uma remuneração aqui, que no meio e final da carreira, você está ganhando mais de 20 mil reais líquido por mês. O 20 mil reais líquido por mês é um salário muito bom, até mesmo pras áreas tradicionais, como área fiscal, como área de controladoria, legislativo. Então, tem um cargo aqui com vagas para áreas muito específicas e que normalmente não tem acesso a bons concursos. Realmente, o analista aqui do MPU é uma ótima oportunidade, imperdível, pra quem aí é formado nessas áreas mais complicadas de concurso. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que agora você esteja entendendo exatamente como é a remuneração real do analista do MPU e que não tem nada a ver com a remuneração que está saindo aí nas matérias. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu comentário e eu vou entregar pra você o melhor conteúdo de concursos, finanças pessoais e investimentos da internet. E espero de verdade que você tenha gostado muito desse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau!